Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexa a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexa a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Mexa a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexa a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Mexa a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia.